Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. A gente vai dar continuidade ao ciclo de aulas que a gente está fazendo sobre o Teorema de Pitágoras. A gente fez algumas demonstrações, alguns exercícios básicos, elementares, algumas aplicações. E aí, a continuação disso vai envolver um pouco de trigonometria, que é uma matéria que a gente tem em algumas aulas aqui, para você poder ver o começo dessa matéria, as definições das razões. Basicamente, a gente vai ter que em qualquer triângulo retângulo, em qualquer triângulo retângulo, eu posso escolher um ângulo e me referir aos catetos com a sua posição em relação a esse ângulo. Por exemplo, eu escolhi esse ângulo, o que eu estou chamando de alfa? Aqui é a hipotenusa, esse é o ângulo reto, esse é o cateto B, aqui o cateto C. Eu posso me referir ao cateto B como sendo aquele que é oposto ao ângulo alfa. E posso me referir ao cateto C como sendo aquele que é adjacente, aquele que forma, que é um dos lados do ângulo alfa. E aí, a gente tem as definições de que o cosseno de alfa é igual a C sobre A, ou a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, e o seno de alfa vai ser a razão entre o cateto oposto, a alfa e a hipotenusa. É, aqui eu usei a anotação internacional, mas a anotação brasileira é assim. Tá bom? Então, essas razões já foram apresentadas para você, você pode assistir em outras aulas, tem aulas minhas, tem a aula do professor Gustavo Adolfo também, no portal da matemática, que são bem interessantes, aí vão te elucidar sobre isso. Eu também tenho outra razão trigonométrica chamada tangente, que a gente não vai se referir a isso. Mas, na verdade, eu não quero usar senos e cossenos só em triângulos retângulos. Então, para a gente estender o nosso conceito de seno e cosseno, a primeira coisa que eu vou escrever aqui para você é a seguinte, que o cosseno do suplementar de um ângulo vai ser igual a menos o cosseno desse ângulo. e que o seno do suplementar do ângulo vai ser igual ao seno do ângulo. Do ângulo alfa. Tá? Essas duas relações aqui vão permitir a gente usar a trigonometria, ou essas razões trigonométricas que a gente consegue calcular de alguns ângulos especiais, como os ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá? Para triângulos que não são retângulos. Certo? Triângulos, por exemplo, triângulos obtusângulos. O meu problema era esse, né? O que aconteceria se eu tivesse um ângulo maior do que 90? O ângulo maior do que 90 não cabe no triângulo retângulo, então ele não poderia ser definido como uma razão. E aí, para dar o suporte a você nessa parte que não está definida como razão no triângulo retângulo, a gente já estabelece essas duas relações aqui que vão permitir você usar senos e cossenos de ângulos entre 90 e 180. Por exemplo, imagina que eu queira calcular o seno de 120 graus. O seno de 120 graus, bom, 120 graus não cabe dentro de um triângulo retângulo. Mas, por outro lado, eu sei que o seno de qualquer ângulo vai ser igual ao seno de 180 menos esse ângulo. E aí, essa conta aqui, vai ser seno de 60 graus. E o seno de 60 graus é um daqueles que você consegue calcular usando triângulos especiais. Nesse caso aí, a gente vai usar o triângulo equilátero, partilho no meio, calcular a altura usando o teorema de Pitágoras e achar as razões trigonométricas. Fazendo isso, você vai encontrar que o seno de 60 é igual à raiz de 3 sobre 2. E esse também vai ser o seno de 120. Outro exemplo, chamar esse aqui de exemplo 1, exemplo 2. Qual seria o cosseno de 135 graus? O cosseno de 135 graus vai ser, pelas nossas relações aqui, vai ser menos o cosseno de 180 menos 135. Ou seja, vai ser menos o cosseno de 45 graus. E o cosseno de 45 graus, usando um quadrado e traçando a diagonal, usando o teorema de Pitágoras para achar a diagonal, você consegue achar essa razão que é igual à raiz de 2 sobre 2. Como tem o sinalzinho de menos aqui, menos raiz de 2 sobre 2 é o cosseno de 135. Bom, a trigonometria, ela, na verdade, o grande objetivo, o primeiro e o principal, talvez, objetivo da trigonometria seja o que a gente chama de resolução de triângulo. O que que vem a ser resolução de triângulo? Você resolver um triângulo significa, conhecendo alguns elementos do triângulo, você conseguir determinar todos os outros elementos desse triângulo. Então, o que a gente vai fazer com a trigonometria vai ser muito parecido com os tais casos de congruência de triângulo. Por quê? O caso de congruência de triângulo também são aquelas condições mínimas para você ter certeza que aquele triângulo é exatamente o triângulo que você está pensando em nenhum outro. Ou qualquer outro que a pessoa desenhe tem que ser igual ao que você está pensando. Então, eu vou começar apresentando para você a chamada lei dos cossenos, que vai dar conta de dois dos casos de congruência de triângulo, que são os casos L, L e L, lado, 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 e os casos L e A e L. Então, conhecendo os três lados do triângulo, a partir da lei dos cossenos, você conseguiria determinar quem são os ângulos desses três, os três ângulos desse triângulo. E conhecendo dois lados e o ângulo entre eles, você conseguiria determinar o terceiro lado, e aí conhecendo o terceiro lado, você tem L e L e L, portanto, tem todo o conhecimento que você tinha no primeiro caso de congruência. A lei dos cossenos é bastante simples, eu vou começar com uma figura bem simples, bem, como se diz, típica da demonstração da lei dos cossenos, e depois a gente vai ver um outro caso em que não seria tão simples fazer a lei dos cossenos, mas ainda assim ela vai funcionar. Então, começando desse jeito aqui, o que eu vou fazer é, na minha figura, eu tenho um triângulo ABC e um ângulo aqui, que é um ângulo agudo, pelo menos pelo desenho, é um ângulo agudo, e já que ele é um ângulo agudo, o que vai acontecer é que essa altura que eu vou traçar aqui, vai estar entre os dois vértices do lado oposto. Eu não quero colocar os nomes dos vértices, mas se você estiver copiando, você pode anotar esses nomes aí para não se complicar depois. Aqui, como você pode voltar, eu vou deixar desse jeito mesmo, porque dificilmente você vai se perder. Isso daqui eu vou chamar de H. Esse pedacinho aqui, que é a projeção desse lado sobre o lado C, do lado B sobre o lado C, eu vou chamar de M. E quando eu tracei essa altura, eu dividi esse triângulo em dois triângulos retângulos. Triângulo retângulo, onde vale o teorema de Pitágoras, que era o que a gente estava estudando até agora. E, portanto, aplicando o teorema de Pitágoras nesse primeiro triângulozinho aqui, eu tenho que o B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Uma outra maneira de escrever seria que o H ao quadrado é igual a B ao quadrado menos M ao quadrado. E vou guardar essa primeira relação que eu encontrei aqui, que me daria o valor de H ao quadrado. Já no segundo triângulo, nesse daqui, eu vou novamente aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é aquele que é oposto ao ângulo reto. E no segundo triângulo eu vou ter que o A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais C ao quadrado. Desculpa, C não. Só esse pedacinho aqui. Se tudo vale C, esse pedaço vale C menos M. C menos M ao quadrado. Bom, já que eu tinha determinado o valor de H na primeira expressão, eu vou substituir aqui. E vou ficar assim, A ao quadrado é igual, no lugar de H eu coloco B ao quadrado menos M ao quadrado mais, agora eu posso desenvolver essa expressão aqui. Isso aqui é o quadrado de uma diferença, que dá o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. ou seja, C2 menos 2 CM mais M2. E aqui é bem fácil de você ver aqui, menos M2 com mais M2 cancela. E eu já teria uma relação ótima entre A, B, C e M. Esse M não fazia parte da figura inicial. Os elementos que eu conhecia da figura inicial. Só conhecia A, B, C e esse ângulo alfa. Então, esse M não é desejado na minha fórmula. No entanto, se você olhar de tudo que eu fiz aqui, a única coisa que eu não usei ainda foi o ângulo alfa que eu conhecia. E já que eu conheço esse ângulo alfa, olhando para esse triângulo retângulo, eu tenho que M é o cateto adjacente ao ângulo alfa. E a hipotenusa vale B. A razão entre o cateto adjacente desse triângulo retângulo e a sua hipotenusa é o cosseno do ângulo alfa. Portanto, eu posso escrever aqui do lado que o cosseno de alfa é igual a M sobre B. Uma outra maneira de escrever é que esse M é igual a B vezes o cosseno do ângulo alfa. E essa relação eu vou usar aqui. No lugar desse M eu vou escrever B vezes o cosseno de alfa. E aí eu tenho a expressão da lei dos cossenos que todo mundo conhece. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2B C cosseno de alfa. Essa daqui é a lei dos cossenos. E por que eu estou falando de lei dos cossenos se a gente estava falando do teorema de Pitágoras? Se você olhar bem aqui A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado é exatamente a expressão do teorema de Pitágoras se esse triângulo fosse retângulo. Ou seja, se esse ângulo alfa aqui fosse um ângulo reto porque o A é o oposto ao ângulo alfa. Certo? Ou seja, de alguma maneira essa relação está ligada com o teorema de Pitágoras. E na verdade a gente pode até dizer que o teorema de Pitágoras vai ser um caso particular disso daqui onde essa parte da expressão é zero. Mas o 2 não é zero o B não é zero o C não é zero a única coisa que pode ser zero para zerar esse produto é o cosseno de alfa. Mas o teorema de Pitágoras acontece quando o alfa é 90 então você está me dizendo que o cosseno de alfa tem que ser igual a zero. E para obedecer aquela relação que a gente escreveu lembra? Eu escrevi que o cosseno de 180 menos alfa é igual a menos o cosseno de alfa para alfa igual a 90 graus o que vai acontecer? O cosseno de 180 menos 90 o cosseno de 90 graus tem que ser igual a menos o cosseno de 90 graus. Agora essa expressão aqui só é verdadeira para um número que você conhece. O único número que é igual ao seu simétrico é o zero. Ou seja o cosseno de alfa o cosseno de 90 realmente é igual a zero. E aí agora o teorema de Pitágoras acabou virando um caso particular da lei dos cossenos. Bom só para a gente encerrar a nossa aula eu vou ver uma outra situação que poderia ter acontecido que na figura que a gente normalmente faz para demonstrar a lei dos cossenos parece que sempre vai dar sempre daquele jeito bonitinho com a altura caindo aonde a gente gostaria. Mas se você parar para pensar na possibilidade desse ângulo alfa aqui ser um ângulo obtuso quando você traçar a altura relativa a esse lado c você vai ver que o pé da altura não cai entre os dois vértices do lado do oposto a esse vértice daqui que formam o lado c e com isso o que vai mudar nas nossas contas vai mudar muito pouca coisa na verdade esse primeiro triângulo aqui o triângulo 1 você vai ter os mesmos resultados b² igual a h² mais m² eu posso reduzir a h² igual a b2 menos m² que era a mesma relação que a gente tinha antes agora no segundo triângulo que é isso que eu botei esse 2 grande aqui para você ver que era esse triângulo todo aqui o a² vai ser igual a h² só que no lugar de c menos m² eu vou ter c mais m² que é o segundo cateto do triângulo nas contas o que isso vai mudar eu vou continuar substituindo o h² por b2 menos m² vou cancelar esse m² com esse m² o meu problema está em se livrar desse m porque se você olhar bem agora eu não posso dizer que o m é igual a b vezes o cosseno de alfa na verdade cateto adjacente sobre hipotenusa vai ser o cosseno desse ângulo aqui que é o 180 menos alfa bem pequenininho mas já está escrito grande ali então na verdade o m sobre b é cosseno de 180 menos alfa e aí agora eu posso substituir aqui nessa expressão mas o sinal de mais aqui está vendo esse sinal de mais mostra o porquê que é conveniente a gente por enquanto pelo menos definir que o cosseno de 180 menos alfa é igual a menos o cosseno de alfa porque eu vou trocar cosseno de 180 menos alfa por menos o cosseno de alfa que é o ângulo na verdade que a gente tem e aí a fórmula continua do mesmo jeito tá bom por hoje é só e na próxima a gente fala um pouco mais aí da lei dos cossenos até a próxima